E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito sobre o Blueway, a dúvida aqui é do Josué, então vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, Josué me mandou uma dúvida pelo Insta, aqui no meu pessoal, se você não me segue, me segue lá, me dê essa força, se tiver dúvida me manda lá também, e o Josué perguntou uma coisa muito simples, ele perguntou se o meu Blueway faz gravação e se existe Blueways que fazem gravação, tá? Bom, vamos lá, vamos compartilhar, o meu não faz gravação, mas existe sim Blueways que fazem gravação normalmente para você, tá? Agora você me pergunta também a questão sobre a faixa de preço, tá? Hoje em dia a faixa de preço é mais acessível para estar comprando, quando lançou era um pouco salgado, tá? Era um pouco salgado, então, como o Blueway foi, de certa forma, desvalorizando aí no mercado, hoje em dia é mais acessível para comprar, tá? Você perguntou onde que encontra? Blueway, você consegue encontrar ainda em qualquer loja aí de departamento eletrônico, tá? Tanto pela internet aí, quando pela loja física, você consegue estar comprando. E caso você não quiser comprar por essas lojas, você consegue também comprar eles por esses canais de compra e venda, tá? Sites como o LX, Mercado Livre, você consegue estar comprando direitinho aí na mão das pessoas, um aparelho usado, mas se você olhar direitinho aí, se não tiver nenhum problema, talvez valha a pena aí para você que está precisando no momento, tá bom? Vou ficando por aqui, espero poder ter clareado a sua mente, dos demais também, e a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!